Domingo! É hora de celebrar o amor no quadro mais romântico da TV. Quer casar comigo? Uma história que vai comover você. A Lívia é o grande amor da minha vida. Os noivos terão suas vidas transformadas com muita emoção. Você quer casar comigo? E os famosos da internet? Tá cheio de gente com talento diferenciado. Domingo, 3 da tarde. Eliana! Domingo, 3 da tarde.